Eu não sei se mero Eu não sei se mero ou gravata Tanto faz se a paz nos ata Vem querer ver se ficar Vim e começo de caminho Se entre canários, porco e espinho Cantar pra nunca estar sozinho Todos cantarem o bebê Este canto é feito vinho Eu não sei se mero ou se siddhartha De igual meu navio que parta Atenas e Shangri-La É laica, é laica, é laica Eu não sei se mero ou gravata Tanto faz se a paz nos ata Vem querer ver se ficar Vim e começo de caminho